olá pessoal tudo bem bandeja lindíssima com alcinha com fundo tecido linda né olha que beleza pessoal olha o acabamento dela linda né olha essa aí também o chão né no meu vídeo você aprende a fazer esses fundos você pode ver no meu vídeo tá bom você vai aprender fazer começa a tecer no centro dela olha que lindo pessoal o chão né ajuda o canal aí tá bom assistindo o vídeo até o final tá bom pessoal nos ajude aí olha que lindo né olha o bordado dela linda né essa aí o fundo já é de madeira tá bom muito obrigado a todos vocês tá bom olha que o vídeo dessa vida né pessoal então é isso aí pessoal tá bom assistindo esse show de acertar lá daí tá bom assim que acabar o vídeo inscreva no canal dê um like faça comentários e compartilha o vídeo assim você vai ajudar o nosso canal tá bom que eu acho então aí pessoal até a próxima fique com Deus um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.